Música Sejam todos bem-vindos, como a gente sempre costuma dizer, é um prazer reencontrar aqueles que a gente já conhece e aqueles que a gente ainda não conhece, mas passamos a nos conhecer a partir de hoje. O terreiro, eu costumo sempre reafirmar, isso é nosso. Ao contrário do que as pessoas acham que são só dos médios, é o terreiro da comunidade. E nos alegramos a cada vez que abrimos as portas do nosso santuário para receber os irmãos que integram essa comunidade num aspecto imediato, fisicamente, mas na sua maioria astralmente. Então, é motivo de muita alegria para todos nós encontrá-los nessa noite. E hoje, nesse encontro vibratório energético com os nossos queridos pais velhos e mães velhos. São mentores que aparecem a cada 45 dias. Então, todos eles, seja a primeira falange, a criança, seja a falange dos caboclos, seja a falange dos pais velhos, que vai estar predominando hoje, para nós é como se a gente ficasse com uma espera de 45 dias. Então, é muito satisfatório. Dentro do aspecto ritual, eu acredito que é um rito, talvez um dos mais confortáveis, né? Para vocês que vêm como consulentes. Embora o termo, não gosto muito do termo, mas como assistente, que é um contexto geral, né? Que é anotado pelos terreiros. É uma oportunidade ímpar, né? De se trocar um dedinho de prosa, né? Com os mestres do astral. É aquele momento que você senta, né? Com tranquilidade na frente de uma entidade. E os pais velhos e mães velhas, com a sua extrema paciência, nos escuta minuto a minuto. Então, ninguém melhor do que eles, né? Para essa inter-relação, esse diálogo entre nós aqui do plano físico e eles do plano astral. Por isso que eles trabalham sentados, né? A paciência deles por si só já fala. E, dentro da mística da humana, é uma das falanges mais conhecidas. Então, quem que nunca teve a vontade de conversar com os pais velhos, né? Tem gente que nos fala assim, um preto velho? Será que todos são pretos? Não. Por isso que a gente prefere chamá-los de pais velhos. Mas o que eu queria hoje no encontro, e eu acho que isso eu preciso reafirmar cada vez que nos reunimos aqui, é dizer que o templo é uma convergência de saberes. Então, todos nós somos representantes de um deles, de saber. E quando nos reunimos no mesmo local, no mesmo ambiente, nós vamos trocar, evidentemente, energias. Dentro desse campo, essas energias precisam girar. Por isso que a gente chama de gira pública. É a hora que o templo abre os portais, abre suas portas, e permite que essa energia possa transitar. Quem está de fora entra, quem está de dentro sai, e esse é o processo da gira. No seu aspecto magístico, é um momento oportuno, né? Para que a gente possa fazer reflexões a nível da nossa espiritualidade. E no momento que a gente atravessou, né? Atravessou há pouco tempo, que é a pandemia, que ainda não acabou, nós ficamos aí dois anos, bem dizer, reclusos em nós mesmos. Então, agora, nada melhor do que ouvir daqueles que viram tudo de cima. Então, a oportunidade é limpa. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês, quando adentrarem aqui ao nosso núcleo, na nossa parte de areia, e tiverem a chance de conversar com esses mentores, aproveitem, claro que cada minuto é precioso. E, ao final, dado o intervalo, nós vamos para a parte de encerramento, que é com o Exu. E o Exu vem para concluir aquilo que se iniciou com os pais velhos. Então, também são entidades bem carismáticas, mas dentro do seu trabalho, executam no terreiro aquilo que precisam ser executado. eu sei que, eu já vi aqui que algumas pessoas eu não me recordo de tê-las vistas antes, mas, eu sei que outros aqui eu já conheço de algum tempo, né? Principalmente os filhos que estão voltando a casa, que ainda está o Paulo aqui, a Daniela aqui do nosso lado. Então, todos, né? Não dá para falar o nome de todos, mas todos. E eu queria dizer que esse momento de prédica inicial é aquele que a gente procura sintonizar com aquilo que já está sendo oferecido. E eu já falei isso aqui várias vezes, e talvez nunca será ultrapassado, o que vamos dizer aqui a vocês. Quando a gente adentra um templo, a nossa busca mediata é pela espiritualidade, pelos ancestrais, né? Que a gente está chamando aqui hoje de pais velhos e Exus. Por isso que é mediata. Precisa de um mediador, precisa de médico. Mas vocês, como vocês, já estão bebendo na espiritualidade. Ou seja, a partir do momento que vocês sentaram nesses bancos, vocês respiraram o ar do santuário, que vocês recebem lá uma defumação. O processo do trabalho mais justo já está acontecendo. O próprio ato de vocês já estarem nesse ambiente, tocando esse solo sagrado, vocês já estão recebendo o ar do pastor. Isso tudo faz parte da vida. Não exclusivamente aquele diálogo, né? Que acontece com os mentores na consulta. Então, nós trabalhamos as nossas dúvidas de forma mediata. Somos mediador para que a gente consiga conversar com os Espíritos. Mas vocês já estão trabalhando suas questões imediatas. Vocês com a espiritualidade já no presente. E é o momento da gente rever, né? Por reflexão, aquilo que está passando pela nossa mente, pelo nosso coração. E, às vezes, nós que somos seres urbanos, essa é a verdade, talvez mais exata, nós somos seres urbanos, né? A gente anda numa correria da nave, pra cima, pra baixo, e quase sempre tem que ganhar dinheiro, tem que pagar a conta, ganhar dinheiro, pagar a conta, pagar a conta, ganhar dinheiro, não é assim? Eu até já citei aqui uma vez uma música, se não me engano, acho que é do Herbert Viana, levanto cedo pra trabalhar, acordo pra trabalhar. Então, tem uma música nesse sentido. E é exatamente isso, que nós que somos seres urbanos, a gente, às vezes, não tem tempo pra pensar na espiritualidade. E um momento como esse aqui, ele é mágico. Ele nos permite a gente se desligar de tudo que está acontecendo lá fora. pra que a gente possa ter esse contato com o nosso interior, com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, com a nossa conexão com o sagrado, com a nossa conexão com o divino. E a gente pode fazer isso, às vezes, com uma simples prece, dando a sua função rir, e tentar se harmonizar com as energias que estão sendo oferecidas. Então, a gente tem várias possibilidades. E pra fechar, eu vejo o terreiro, isso dizia meu mestre, já desencarnado, um deles, dizia que o terreiro é um ambulatório da alma. E é onde se busca remédios pras nossas dores mais profundas. E quem são esses médicos se não a espiritualidade que nós estamos aqui nos referindo? Então, todos os espíritos que vão estar conosco nessas noites são os nossos médicos, não é? Às vezes a gente precisa ouvir o que eles têm no dia de dia. E às vezes a gente vai fora e no dia de dia não tem essa oportunidade. Agora, sabe qual é o bacana de tudo isso? Nós estamos tendo essa oportunidade nesse exato. E aí, essa retórica, né, que eu já utilizo há algum, em bastante tempo, enquanto outros estão preocupados lá com as coisas triviais, da vida, vocês se dedicaram, escolheram, nesse momento, dedicar um pouquinho do tempo de vocês à espiritualidade, à fé, ao resgate daquilo que é essencial a nossa própria vida. Então, seja só um vitorio. Nós estamos buscando o que é mais, como diz o velho benignista que vai estar conosco aqui hoje, o que é mais salutário. Então, muito obrigado pela presença. Eu espero que todos vocês saiam daqui hoje melhor, do que chegaram. e aproveitem a oportunidade para convidá-los também e conhecerem o nosso trabalho das terças. É um rito um pouco mais curto do que esse, mas é um rito onde, em uma hora e pouco, a gente consegue ter aí as bênçãos da espiritualidade, tanto quanto a gente tem aqui hoje. Mas aproveitem, aproveitem o rito. Como a gente costuma dizer, que essa natureza seja movimentada em nosso benefício e dentro da nossa linguagem iniciática de terreiro, Aradawan, bênçãos de paz e luz para todos vocês. Né? E vamos ao nosso rito. E vamos ao nosso rito.